que vai aplicar o benzoato de benzina na forma de loção, ele precisa tomar banho primeiro e também aplicar essa loção só do pescoço para baixo. Você tem que orientar quanto às contraindicações, as precauções e as reações adversas desse medicamento. Medidas de higiene do paciente, bem como ferver toda a roupa de cama e de uso pessoal. O perigo é quando você tem o acompanhante, onde você tem que orientar para o perigo de contágio no contato com o paciente e aplicado diretamente na pele, porque temos só duas formas de apresentação do benzoato de benzina. Tem na forma de sabonete e também na forma de loção. Olá, bom dia! Hoje vamos abordar sobre o benzoato de benzina. Quais são os cuidados ao usar o benzoato de benzina? Isso mesmo, pessoal! Hoje vamos abordar sobre os cuidados ao utilizar ou usar o benzoato de benzina. E se você está chegando agora nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar o vídeo novo. Quanto aos cuidados ao usar o benzoato de benzina, são vários. E o primeiro cuidado é instruir sempre o paciente a usar o medicamento, que é o benzoato de benzina, exatamente conforme recomendado pelo prescritor ou pelo médico. E não interromper o tratamento sem o conhecimento do médico. Nesse caso, tem que orientar bem o paciente como ele deve usar esse medicamento, de acordo com a prescrição médica. Se o médico prescreveu esse medicamento de 12 em 12 horas, ou se ele prescreveu para aplicar esse medicamento apenas uma vez ao dia, você tem que orientar o paciente como ele deve aplicar e quando ele deve aplicar esse medicamento. Só lembrando para vocês que o benzoato de benzina temos no mercado na forma de loção e na forma de sabonete. Se você for orientar esse paciente ou o paciente que está assistindo agora esse vídeo e vai aplicar o benzoato de benzina na forma de loção, ele precisa tomar banho. Primeiro, 10 minutos de banho para retirar toda a sujidade. Vai tomar um banho do pescoço para baixo e também aplicar essa loção só do pescoço para baixo. Se for, no caso, a aplicação de sabonete, que é o sabonete de benzoato de benzina, esse paciente vai tomar banho apenas passando o sabonete do pescoço para baixo e deixar secar o sabonete no corpo, tá certo? No caso da loção, pode ser aplicado até duas vezes ao dia e no final do dia retirar todo esse resíduo. Outra forma de aplicação é aplicar uma noite sim, uma noite não, até enterar três dias consecutivos, tá certo? Então, informar também o paciente que vai aplicar esse medicamento, que ele tem que observar principalmente, ou quem está orientando ele, que passou esse medicamento para ele, no caso do médico, ou se chegou com o enfermeiro também, tem que orientar quanto às contraindicações, às precauções e às reações adversas desse medicamento. Só chamando bastante atenção que o benzoato de benzina não pode ser aplicado durante a gestação ou a gravidez. Diante de qualquer ocorrência, principalmente aquelas reações, principalmente aquelas incomuns ou intoleráveis, o médico tem que ser comunicado imediatamente. Principalmente quando o paciente apresenta aquelas reações mais severas, que eu citei em um vídeo aqui, que eu já postei aqui no nosso canal, que eu vou deixar aqui no final desse vídeo, na nossa playlist só sobre benzoato de benzina. Associado ao tratamento, devem ser recomendados medidas de higiene do paciente, bem como ferver toda a roupa de cama e de uso pessoal. Então, muita atenção quanto a esse tipo de orientação, que deve ser dada e dispersada ao paciente. Você tem que falar para ele, se ele vai aplicar o benzoato de benzina, ele precisa ferver toda a roupa de cama e ferver também toda a roupa pessoal dele e toda a roupa íntima. Assim o paciente vai obter assim e vai ter a cura total. Porque não adianta ele aplicar o benzoato de benzina ou tomar banho com sabonete de benzoato de benzina, se o micro-organismo vai estar lá na roupa, tá certo? Então, ele vai aplicar o benzoato de benzina, mas o micro-organismo vai continuar na roupa. Ele vai terminar a aplicação, o micro-organismo vai continuar na roupa. Então, vai acontecer uma reinfecção desse paciente. Ele vai chegar e vai voltar para o profissional de saúde e vai dizer, olha, o medicamento que você passou para mim não funcionou. Mas por que? Não houve esse tipo de orientação que é de grande importância. Então, o tratamento, ele não é só o medicamento em si, mas também uma boa orientação para escaldar toda a roupa, todo o lençol de cama, toda a sua roupa de uso pessoal. No caso do enfermeiro ou do técnico de enfermagem que está fazendo acompanhamento de pacientes que está fazendo uso do benzoato de benzina, ele já sabe que tem que usar a vental, lavar as mãos antes e depois, e usar também luva de procedimento. O perigo é quando você tem o acompanhante, onde você tem que orientar para o perigo de contágio, no contato com o paciente, procedendo sempre para ele, você orientando para o acompanhante que tem que proceder sempre a lavar as mãos, uso da vental, uso de luva, assim para evitar a contaminação dele. No caso desse medicamento, ele é usado por via top, como falei já anteriormente em outros vídeos, está certo? Por que ele é usado por via top? Ele é aplicado diretamente na pele, porque temos só duas formas de apresentação do benzoato de benzina. Tem na forma de sabonete e também na forma de loção. Na forma de sabonete, você tem que orientar sempre o paciente a tomar banho com esse sabonete de benzoato de benzina, só do pescoço para baixo, está certo? E depois deixar secar o sabonete. E pode aplicar também uma segunda vez. E no final do dia, após 24 horas, você pode retirar todo esse excesso também. No caso da loção, antes de aplicar a loção, você manda o paciente tomar um banho para lavar bem o corpo, está certo? Retirando toda aquela sujidade. Toma um banho lá por uns 10 minutos. Depois, aplica essa loção. Essa loção, ela pode ser aplicada uma noite sim, uma noite não, uma noite sim, uma noite não. Até interar três noites consecutivas. Então, muito importante quanto essas orientações está dando para o paciente. E também, alguns profissionais de saúde que não estão acostumados a tratar de pacientes que tem que aplicar benzoato de benzina. Então, a gente esquece, né pessoal? Então, mas aqui, a gente está aqui para dar esse suporte, para a gente ajudar. E aqui, para a gente trocar informação. E se você está chegando agora nesse canal e você gosta desse tipo de conteúdo e você quer ajudar nosso canal, você pode se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Não se esqueça, pessoal. Não se esqueça. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da nossa loja. Se você quiser visitar a gente, basta clicar lá que vamos estar esperando vocês. E assim você vai estar ajudando na manutenção desse canal.